Bem, a população, a população tem ajudado a polícia de Paracatu. Com o aumento das denúncias, a PM tem obtido êxito no trabalho realizado aqui na cidade. Após denúncia, um produto de furto foi recuperado pela polícia militar neste fim de semana. A Luciana Rodrigues tem mais informações pra gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eucária. De acordo com a PM, essa ocorrência foi registrada na última sexta-feira, dia 16, por volta das nove da noite. Segundo relatos, o furto de diversos materiais de construção aconteceu no bairro Jardim Serrano. Após a denúncia, a polícia conseguiu localizar os materiais num lote murado, no bairro Vila Mariana. Os materiais foram, portanto, devolvidos ao proprietário. Seguem rastreamentos para localizar os autores.